Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o porquê algumas mulheres preferem aí ficar com os é-droguinhas, aqueles caras problemáticos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida. Às vezes você fica perguntando, mano, como uma mina dessa tá com cara desse, né? Tipo, o cara todo problemático, usar droguinha, sabe? E a mina ali, super gente boa, trabalhadora, e acaba se envolvendo com tanto homem aí que preste, acaba pegando um homem desse tipo. E a gente se questiona o porquê. A verdade é que as mulheres, no geral, elas buscam muito segurança e proteção da parte dos homens, sabe? Mas algumas procuram aí alguma adrenalina, né? Gostam de um desafio. Porque na cabeça delas, ela vê um cara desse e ela fala assim, não, eu vou conseguir consertar. Ele vai gostar tanto de mim que eu vou conseguir mudá-lo. Sabe coisas desse tipo? Outro motivo pelo qual uma mulher pode se atrair por um bad boy aí, é porque de uma certa forma ela se identificou com ele, sabe? Isso é uma questão bem mais profunda. Às vezes aquele ambiente pra ela é muito familiar. Às vezes ela tem um pai problemático. E aquele pai inconscientemente se remete àquele homem. Sabe? Existem algumas questões aí psíquicas que podem também ser a motivação dela. Outro motivo também pode ser que os droguinhas, eles têm mais atitude na hora da paquera, sabe? São caras que muitas vezes são desinibidos, vão lá, correm atrás do que querem. Muitas vezes até motivados pela droga no corpo. O cara é bem loucão, não tem medo, não tem inibição. E é rebelde, vai lá e faz mesmo. Isso acaba sendo uma coisa que atrai. Essa rebeldia, essa coisa meio bad boy, bad boy. Sabe? Tipo, tem mulher que sente prazer nisso. É claro que eu não tô falando que toda mulher gosta de homem, que não presta. Eu tô falando apenas porque que esses droguinhas, eles aí despertam tantas coisas em algumas mulheres. Mas ainda assim, acredito que a maioria gosta dos caras bacanas, caras que não são envolvidos aí em drogas. Enfim, caras mais estáveis, inclusive, pra oferecer essa proteção que ela tanto almeja. E você aí de casa, o que você acha aí desses Zé Droguinhas aí? Me deixa aqui embaixo nos comentários se você tem algum outro motivo pelo qual a mulher pode aí se encantar por um Zé Droguinha. E você aí de casa, tem mais algum motivo que você acrescentaria nessa lista? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!